Nós, na verdade, somos a primeira cara quando entras num serviço público. A função de um vigilante é essencial, embora não lhes dão valor por isso. As pessoas nem têm a noção de quantos vigilantes há e em quanto é que o vigilante faz mover o país. Somos os primeiros, mais uma vez, a dar de cara com as pessoas e com os utentes. O grande problema disto tudo é que a legislação portuguesa, se calhar, não dá importância ao trabalho da vigilância. Eu acho que é muita precariedade. A segurança tem muita precariedade. A nível de pagamentos, a nível de pressão psicológica que fazem em cima das pessoas, a nível de ameaça, há sempre uma ameaça agregada ao pedido. A pessoa sente-se muito coagida a fazer o que eles querem porque tem receio das retaliações. E isso existe muito. Nós vemos e eu já presenciei muitas. Do que se ouve, do que eu conheço, há empresas melhores, há empresas piores. Há sítios melhores, há sítios piores. Há empresas que o contrato coletivo de trabalho existir e não existir, ou a lei, é exatamente a mesma coisa. Os trabalhadores ficam sem trabalho, ficam num limbo. Num limbo porquê? Porque a empresa que ganhou o concurso diz ao trabalhador que ele pertence à empresa que perdeu. A empresa que perdeu diz que não porque deu uma carta de transmissão de estabelecimento para ele ir para a empresa que ganhou. E, portanto, como é que se resolve estimbrá-lo? O seguro não tem a sensibilidade para o nosso esforço, para o que a gente faz na nossa atividade. Então, quando vamos com problemas de colunas, hérnias, tendinites, joelhos, etc., ele coloca-nos problemas dizendo que é um serviço, que isso já vem de trás, que é uma situação antiga e que também tem a ver com a idade. Todas estas situações colocam-nos grandes problemas a nível de termos que ir para tribunais para conseguir resolver as situações e, infelizmente, isso acontece. E se começarem a pensar se os vigilantes todos fizessem greve? Uma greve geral dos vigilantes. É que os vigilantes estão em hospitais, estão em comboios, estão em tudo e mais alguma coisa. Até nos camionistas, para abrir os portões para os camionistas irem lá buscar os caminhões. Esquecem-se desse pequeno problema, porque se nós fizermos realmente uma greve geral, toda a gente aderir, o país vai parar mesmo. Nós sabemos as realidades que vocês vivem no vosso dia-a-dia. Temos estado convosco, temos dado voz no Parlamento à luta dos vigilantes e, por isso, também contamos com os vigilantes no dia 30 para termos mais força, para darmos mais voz a uma luta pela justiça, pelo reconhecimento e pela valorização da vossa profissão.